Gente, a salsicha eu já cozi, ó. A salsicha cozinha muito rápido. Agora eu vou botar a cebola e o tomate. Vou deixar cozinhar para uns dois minutinhos. Ó. E agora eu boto também a massa de tomate. Qual é a massa de tomate, mãe? Qual é a massa de tomate, pode ser. Essa tarantela é mais gostosa, né? Aí eu boto, eu boto um pote todo, tá? Um pacote todo. Eu boto até água aqui dentro dela, para sair o excesso que fica no fundo, né? É. Aí está aqui, ó. Agora é só mexer. Aí, gente, tem mais uma coisinha. Mexer e deixar cozinhar por dois minutinhos. Agora tem mais uma coisinha. Pega um pouquinho de orégano e joga. Vai ficar uma delícia. E está pronto o nosso molho de cachorro quente. Ficou pronto. Já está comendo o pó, cachorro quente. Vou comer com arrozinho. É, fica uma delícia.